Quando o profeta Isaías vai falar do amor de Deus, ele disse que Deus é o guarda de Israel que não cansa e nem descansa. Eu imagino imediatamente a cena, por exemplo, de uma mãe que tem um bebezinho e ela acaba de dar um banho, pinteia o cabelo, troca a roupa, deixa ele cheiroso. Dez minutos depois ele faz cocô e aí ele fica todo sujo e ela que tinha gastado um tempo para deixar ele cheirosinho, bonitinho, vai lá e faz tudo de novo. Ela dá banho cinco vezes no dia se precisar, ela troca a fralda de meia e meia hora se precisar e ela não reclama, ela não perde a paciência, porque ela ama aquele bebê que ela gerou. O amor de Deus por nós é a mesma coisa. O Senhor ama aquele que ele gerou. E o próprio profeta Isaías diz que nós fomos gerados e tecidos fibra por fibra no seio da nossa mãe. Então Deus nos gerou, Deus nos fabricou e por isso ele nos trata como uma mãe trata o seu bebê. Vai tendo paciência, vai tendo paciência e vai dando banho de novo e vai trocando de novo e vai mandando anjos e vai mandando socorro e vai mandando profetas e vai mandando recados e vai trabalhando e vai cercando e vai protegendo. Deus não se cansa de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que criamos barreira para sentir o amor de Deus. Quando? Quando nós abandonamos a igreja, quando nós não queremos rezar, quando nós colocamos em Deus a culpa dos problemas e dos percalços da nossa vida, quando nós nos revoltamos, quando nós optamos pelo pecado, somos nós que distanciamos, assim como um filho que ontem era bebezinho cuidado pela mãe, agora vai crescendo, já não quer mais que a mãe leva na porta da escola, já tem vergonha de beijar a mãe na frente dos amigos, daqui a pouco já não quer mais sentar no colo. São os filhos que se afastam do colo da mãe, são os filhos que abandonam o colo de Deus Pai, mas Deus Pai, como uma mãe, não se cansa de amar. No dia de hoje, receba um amor de Deus incomparável, indivisível, ímpar, eterno, eterno, que não cobra nada em troca, gratuito, só por você.